Ai, lá vem o Ricardo de novo falar mal de algum filme. Meu irmão, como é que eu vou falar bem de um filme como esse? Como eu vou falar bem de um filme como esse? Cara, não tá muito ruim, meu Deus. Olá, eu sou o Ricardo Rente e esse é mais um vlog diretamente do território. E hoje eu vou comentar com vocês Transformers 4, A Era da Extinção. Eu acho que a única coisa que tá sendo extinta nesse filme é a carreira do Michael Bay, cara. Porque, é sério, a gente tá aqui num quarto filme que teve uma proposta toda de trazer um novo frescor à franquia dos Transformers no cinema. E a gente tem um filme que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo filme, é o mesmo tudo, cara. Se fosse a mesma coisa, o mesmo tudo e fosse bom, aí, meu amigo, não teria problema nenhum. Mas é ruim, é ruim demais, cara. Meu Michael Bay, o que porra é essa, cara? Eu não cresci com Transformers, não fez parte da minha infância. O máximo que eu assisti foi o Beast Wars, né, que é um derivado lá dos Transformers. E quando eu fui assistir o primeiro filme lá em 2007, eu estava extremamente esperançoso, porque eu adorei os trailers, achei os efeitos especiais absurdos. Tinha o Michael Bay, que já vinha de filmes que a galera curtia pra caramba. E tinha o Steven Spielberg na direção. E eu falei, puta, cara, esse filme deve ser absurdamente foda, moleque, robô gigante, porrada, etc, etc. A minha decepção foi gigantesca, foi do tamanho do Optimus Prime. Cara, era um filme que não se focava nos Transformers. Eu achei que o filme seria focado de fato neles, eles seriam os protagonistas. E pra mim, me pareceu que os Transformers eram meros coadjuvantes no filme. Eu até falei, escrevi sobre ele na época, você pode ver o link do blog aqui na descrição desse vídeo. Acontece que depois vieram mais dois filmes, acompanhei, assisti o segundo filme até no cinema, que todo mundo odeia e é engraçado, porque eu gostei desse filme, assim. Eu tinha ficado tão decepcionado com o primeiro, que eu fui assistir esperando a pior coisa do mundo. E me diverti pra caramba, assim. Era ridículo demais, não tô falando que o filme é bom, era ridículo. Mas situações cômicas horrorosas e uma história horrível, enfim. E aí veio o terceiro, que eu assisti depois, né, assisti no cinema e achei uma porcaria, horroroso, chato pra caramba. E aí, obviamente, você chega pra mim e diz, ah, Ricardo, mas você achou que esse novo filme seria alguma coisa de diferente? E sim, cara, no primeiro momento eu achei, porque quando se encerrou lá no terceiro filme, os produtores já afirmavam que eles iam tentar uma nova abordagem nesse quarto filme, que ia ser uma nova trilogia. Eles iam tentar uma coisa um pouquinho diferente. Eu falei, pô, bacana, já que se a abordagem anterior eu não curtia, pô, de repente é uma oportunidade, fiquei esperançoso. Quando anunciaram que teria um elenco novo, não teria mais Shia LaBeouf, não teria aquela Josh Duhamel, não teria mais ninguém. Ia começar tudo de novo. Eu falei, pô, bacana, cara, aí o potencial de ser uma coisa realmente interessante. E aí, ah, Michael Bay vai voltar na direção. E eu, hum, ok, tá, hum. Os primeiros reviews que saíram dos críticos americanos, porque o filme saiu um mês antes do que aqui no Brasil, eu fui lendo e eu falei, caraca, cara, que que... Eu fiquei chocado com os reviews que eu tava lendo, com todo mundo falando o quão filme era ruim. E aí, sei lá, no meu lado masoquista, eu falei, vamos assistir e comentar no Território Nerd, de repente o pessoal, tem uma galera que queira saber o que eu posso ter achado desse filme. Enfim, cara, é isso. Transformas 4 é uma porcaria gigantesca. Não tem motivo pra você ir no cinema assistir um filme desse, cara, porque o que que me motivava a ver um filme de Transformers? Digamos assim, ah, eu quero ver porrada, eu quero ver efeito especial, eu quero ver uma coisa bacana ali. E o filme não tem isso, cara. Ele, de fato, tem efeitos especiais, mas é a mesma coisa que você já viu durante três filmes. Não tem nada de diferente. Porque a galera da Industrial Light & Magic, que faz lá os Transformers, eles mandam bem pra caramba. Isso não tem o que dizer. Os designers dos Transformers são fantásticos, apesar de você ficar meio confuso na hora da batalha, você conseguir distinguir um do outro. Aqui eles melhoram isso, você consegue, pelo menos, identificar quem são os Autobots, quem são os vilões, assim, os robôs vilões. As cenas de ação são as mesmas coisas. Não muda nada, entendeu? É a mesma... A estrutura do filme é igual aos três primeiros filmes, entendeu? A mesma maneira como ele... Como tem aquela intriga ali do governo, que é meio desinteressante. Se você falar, ah, tá bom, o filme do Transformers vai ter uma pegada pra criançada, então, pô, a história realmente não precisa se preocupar tanto com isso. Pra que você botar vários diálogos de engravatados, conversando em teorias da conspiração, que ninguém se importa. E os caras tiraram o Shia LaBeouf, que, beleza, pra mim foi um ponto super positivo, porque não tinha propósito dele continuar no filme do Transformers, no centro, pelo menos, a não ser no primeiro filme, já que ali o Bobo B era o carro que ele comprou, enfim, etc. E aí a gente teve aqui o Mark Wahlberg, como protagonista, já que ele trabalhou lá com o Michael Bay no Pain and Game no ano passado. E eu falei, vou, bacana, o Mark Wahlberg é um cara... É um cara de ação. E, de fato, ele funciona muito melhor do que o Shia LaBeouf na hora da ação, na hora de pegar a arma e cair no pau mesmo. Não funciona. Pra que me inserem um drama familiar? Chato demais. Clichê. Até o último vestido cabelo, cara. Você tem ali todo o lance dele ser o pai solteiro, que tem que cuidar da filha, e a filha é uma... Ai, eu quero sair com as minhas amigas. E ela anda toda super produzida, como se fosse pra balada, andando... Ela mora numa fazenda, e anda vestida toda de salto, e roupinhas justas, e maquiagem, e cabelão de tarde, enquanto ela tá estudando na varanda. Vai vendo. O pai dela não... Prende muito ela, fica preocupado com a educação dela, porque ele prometeu com a mãe que morreu. Enfim, aquela coisa bem cafoninha. Tem o namorado dela, que é namorado maluco escondido, o pai não sabia, que também é misturado na ação, e o cara é um porre. E aí ele aparece, e começa a falar um monte de babaquice, o Mark Wahlberg. Tipo, o pai da garota, sabe? Fala um monte de palhaçada. Ah, eu uso enxagote burcal, porque eu gosto de estar com um bombom óleo pra beijar sua filha. Que porra é essa, cara? É tão tosco, é tão incoerente, porque a filha dele, a única coisa que ela sabe fazer gritar pelo pai nos momentos da ação, fica, Dad, Dad! E aí quando ela encontra o pai, a primeira coisa que ela vai fazer é abraçar o cara, e tipo, nem olha pro pai, não faz sentido nenhum, enfim. A gente tem aqui outros dois atores, o Kelsey Grammer e o Stanley Tucci, e meu Deus do céu, meu Deus. Eu não vou me perguntar por que que esses caras se sujeitam a fazer esse filme, porque obviamente deram lá um sacão de dinheiro, e pô, fala sério, né? Sacão de dinheiro fazer um filme aqui que não tem que esquentar a cabeça? Por que não, né? Mas é muito triste você ver um cara indicado ao Oscar, o Stanley Tucci, fazendo um papel dentro dos Transformers sintéticos, digamos assim, baseado nos restos dos Decepticons do filme anterior, do nada ele vira um personagem cômico, começa a fazer um monte de piada e gracinha, em situações meio ridículas, do nada do filme. Então, é... Cara, o filme não... É tipo assim, é muito triste, cara, é muito triste você ver o Michael Bay tendo todas as ferramentas, tem ferramentas que um monte de diretor talentoso, que tem uma história bacana, não tem. O cara tem grana, o cara tem uma equipe foda por trás dele pra fazer o filme acontecer, tem uma produção absurda, e o cara pega isso e não... Não se preocupa em fazer um filme diferente. O filme tem os mesmos planos, tem os mesmos cortes, tem o mesmo tipo de direção, tem o mesmo tipo de tudo, cara. É... O cara tá fazendo o mesmo filme pela quarta vez. E eu não sou um fã do Michael Bay, entendeu? Eu sei que tem gente que acha ele um bom diretor. Eu não gosto, eu não acho... Eu não tenho nenhum filme dele que eu ache interessante. O próprio Armageddon, eu achei um porre, eu parei no meio do caminho que eu achei uma porcaria esse filme. E você vê elementos exatamente iguais ao de Armageddon, ao de Arrocha, de A Ilha, do Pearl Harbor. É a mesma coisa, aquele plano que o cara pega de baixo, o cara saindo do carro em câmera lenta, e tem lá o governo e tem os militares, aquela câmera que fica perto do solo, e aí parece que é o mormaço do calor, fica deixando mais meio difusa. É a mesma coisa, cara. E aqui eles destroem o Chicago mais uma vez, sendo que eles destruíram no filme anterior. Então, você... É um copicola, exatamente. Você fez isso que pensasse a mesma coisa de tudo. A minha preocupação com um filme desse é a grana que ele tá fazendo, meu irmão. Porque o filme é muito mal feito e tá com uma grana que acho que em uma semana ele se pagou e ele fez uma bilheteria, sei lá, três vezes maior do que o Pacific Rim, por exemplo. Porque eu também não acho o filme... Oh, meu Deus, que filme absurdamente incrível. Eu acho muito bacana, mas não é. Não é o menor essa Coca-Cola toda. É um filme que não fez, sei lá, cara, nem metade da grana que o Transformers tá fazendo, sendo que não estreou em vários países. Eu fiquei, porra, por que o Michael Bay tá fazendo esse filme? Porra, é o meu portfólio, que é o meu... minha carreira, né? Eu vou ser reconhecido realmente como esse diretor. E eu fiquei pensando, por que o cara vai esquentar a cabeça? Porque ele tá fazendo o mesmo filme e tá dando grana pra caralho e tá todo mundo... Todo mundo fala que o filme dele é uma merda, mas tá todo mundo indo ver. E ele já falou isso. Ele acha que... Ele fala pros críticos que falam mal do filme dele e fala, a galera tá indo ver meu filme e tá me dando grana. E aí? Quem é a gente pra falar que é outra coisa, não é verdade? A gente pode pensar que, pô, beleza, um filme desse, um filme que arrecade uma grana dessa de bilheteria, é ruim também porque você pensa... O cara lá, engravatado do estúdio, fala, por que eu vou investir nesse filme aqui sendo que eu posso fazer essa sequência e ela vai dar grana, a gente vai... O risco é menor, a gente não tem que... O tempo de produção é menor porque, como eu falei, o Pain and Game saiu ano passado e já saiu agora o Transformers. Então, acho que dois anos só pra fazer um filme dessa escala é impressionante, entendeu? Eu acho meio ruim a gente pensar pra onde vai o cinema, né? Hoje em dia, a gente tem um ano alardeado de sequências. É difícil a gente ver pequenos filmes que são ideias originais e aí vem o Transformers e só reafirma, só mostra isso, olha aí, realmente, vamos investir em sequência porque é isso, o risco é menor e a certeza do lucro é um pouco maior. Então é preocupante pensar no que esse filme repercute pro mercado cinematográfico. É meio preocupante até você pensar o público, né? Você tá dando tanta grana assim, o público não quer pensar, né? O cara quer ir e assistir aquilo ali e nada, sabe? E é meio triste você pensar nisso, né? Tipo, a pessoa vai e não quer refletir ou não quer realmente botar a cabecinha pra tu funcionar nem que seja um pouquinho. Quer ver um filme que vai ser um repeteco que o cara... Eu não sei, gente. Eu acho isso muito complicado e eu não tenho problema nenhum com filme de explosão, de ação, blockbuster. Gente, pelo amor de Deus, cara. Eu sou... Foi o número um disso. Eu adoro ir pro cinema e me divertir. Ah, ficar maluco com o filme com cenas de ação absurdas. Mas o problema é que o filme tem que ter um conteúdo. O filme não pode me chamar de idiota e o Transformers é isso. Ele tá chamando o público de idiota e tá falando você tá fazendo esse dinheiro e eu não vou nem me preocupar e te contar uma história. Pensa nisso, cara. Um filme que tem quase três horas de duração não tem história. E se você tá vindo no comentário e vai falar Não, Ricardo. Eu acho que tem história sim. Qual é a história do Transformers? Ué, me resume aí. Me diz o que o filme tá falando. E não tem nada disso. Os personagens são uma coisa viram outra coisa no decorrer do filme, mudam. De repente, aparece o personagem do Staley Tucci e tem uma minazinha lá, a chinesinha e aí ele tem um romance deles que surge do nada assim, entendeu? É jogado pra gente. E aliás, só pra concluir falando da chinesinha, é tão... Você vê tanto que o filme tá ali pra realmente pegar a maior quantidade de dinheiro possível. O filme é alardeado de atores chineses e ele se passa. Tem lá a luta final lá em Hong Kong e é engraçado porque eu tava lendo que o mercado chinês tá se tornando cada vez mais relevante para os estúdios. Então, cada vez mais eles tão colocando coisas, produtos chineses, atores, fazendo publicidade, product placement, produtos inseridos no filme voltado pra esse mercado. O próprio Homem de Ferro 3 foi um filme que eles fizeram uma... A edição deles chinesa é diferente da edição americana, eles inseriram mais coisas em alguns personagens. E esse filme, como eu falei, a terceira parte dele é toda na China e tem vários atores chineses também que são inseridos sem qualquer propósito, enfim. É, cara, preocupante. Cara, é isso. O filme é uma bosta, mas tá fazendo uma grana. E já confirmaram Transformers 5. Pra onde a gente vai, né, minha gente? Pra onde a gente vai? E eu digo o seguinte, cara, você gostar de Transformers não tem problema nenhum, não me entenda errado. Não tem problema, você pode gostar. Só não vem querer defender que o filme é bom, porque não é bom. Não vem me dizer que, ó, não, é um filmaço. Não é um filmaço. Eu tenho vários filmes que eu gosto que eu sei que o filme não é bom. É o nosso guilty pleasure, né, aquele nosso prazer, aquela coisa que a gente gosta que a gente não pode falar muito que a gente sabe que é ruim. Então é isso, cara, você gosta, mas assume que é ruim. Não tenta defender com ninguém. Uma vez conversando com um cara num projeto que eu tava envolvido, trabalhando e tal, e aí, numa hora do almoço vocês conversando e tal e eu tentando explicar pro cara o que eu não tinha gostado de Man of Steel. E aí, numa hora eu falei, cara, mas é porque depois o filme ele para de desenvolver o personagem e virou uma coisa meio Transformers, a luta final ali, sem propósito nenhum. Aí o cara, porra, mas, cara, Transformers é foda, cara, tá maluco. Aí eu, tá bom, brother, valeu, deixa pra lá. E eu parei de falar pro cara, eu não conversei mais sobre o filme porque com o critério do maluco pra estar achando um filme como Transformers uma maravilha. Enfim, gente, ó, não sei se eu me alonguei aqui falando desse filme, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Se você assistiu Transformers, coloque nos comentários o que você achou. Se você não viu Transformers, não veja, cara, não vai te acrescentar absolutamente nada, não vai valer o seu ingresso, não vai valer o seu dinheiro. Apesar de ter uma ceninha ou outra de ação interessante, é pouco, é pouquíssimo o 3D, é legal? É, mas nada disso compensa o teu ingresso ou quase 3 horas do seu dia sentado no cinema. Então, fica o meu aviso, tá? Então, se você não assistiu ou não pretende ver, etc., deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito dos Transformers ou o que você acha que poderia ser feito pra melhorar a franquia dos Transformers no cinema. Cara, poderia ser feito tanta coisa legal, não é verdade? Eu fico puto, cara. Tá aí o Guilherme Odeltoro sofrendo pra conseguir fazer o Pacific Rim 2 Transformers, um atrás do outro, repeteco, não tem nada de criatividade ali. Cara, vou parar por aqui, senão eu vou embora. Enfim, deixa aqui nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo do Território Nerd. Se inscreva se você não tá inscrito ainda, enfim, também. Então, tchau! Tchau!